Eu gostava que me falassem um cachorro, como de mudou aqui duas igrejas, de antigamente, de há 30, 40 anos, para esta parte, das coisas que, como ia lá a vida antes e como ia agora. Um de cada vez. Sim, sim, falamos um de cada vez, quando acaba de falar um, fala o outro e vamos assim completar. Não, outro, outro, outro. Então vai. Tu sabes a mãe. E Eduardo, que trabalho se fazia aqui? Trabalho, era o trabalho todo feito a mano, com as ferramentas já à moda. Pendia as ferramentas, dependendo do trabalho que se ia fazer. Arrancar tolsa, por exemplo, escavar batatas, plantar frijões, várias, muitas coisas a ser parecidas. E havia mais gente aqui? Sim, havia mais gente, sim, havia gente, havia famílias de 6, 108, hoje, há muito menos gente, há muito menos gente. A população convivia melhor uns com os outros, hoje não, hoje já é um pitinho mais complicado, não é? Já é mais de menos gente. Não tínhamos luz, era todo com as candeias, não tínhamos água em casa, tínhamos que ir a buscar as chaparizes, tínhamos coxinhas e vitelas para ir a buscar água, todo com os cantos ao quadril. E depois ela, por manhã, levantava-nos e tínhamos que ir a arar tantos como mulheres, com a junta de vacas e com os meninos ao chinchinho, às costas. E era assim a vida daqui de duas igrejas, a vida das mirandeses. Depois, na chegada, havia muito trabalho, nem que ibas a levar três vezes a comida aos chegadores e não havia fogones para fazer a comida, era todo ao lume, todo com lenha. E depois fazia-se, lá por manhã, às oito e meia da manhã, já havia que estar a dar de comer às chegadoras, batatas guijadas com bacalhau e um caçulo de sopas, lá por manhã. E chorizo e por junto aquilo que havia. E depois, a meio-dia, ibas, chega às doze e meia, ibas, já tinha que estar outra vez na terra, com batatas guijadas com carne, com chicha, uma salada buona de alfaces, um caçulo de sopas, com rejado buono por riba e todos a comer do mesmo caçulo e do mesmo prato. Após, nelas cinco e meia da tarde, era preciso ir a levar a merenda, que era um arroz, arroz com garbanzos, arroz com garbanzos e filhosos e salada de alface e era assim a vida das mulheres. Com os meninos a cavalo na burra, para um lado e para outro. E na altura, a diferença já era diferente, não é? Sim, na minha altura já era bem diferente. Ainda me lembro, quando era na chegada, fazia uns bornaus com a palha, ali nas eiras, e depois estava uma máquina trilhadora para chegarem. E pouco mais me lembro, que eu sou mais nova do que eles. Mas eu ainda me lembro de andar a trilhar com o trilho. As vacas, duas ou três juntas de vacas, palhava-se no chano e depois andava-se ali, toda a aldea, com aquela calor a trilhar. E depois juntavam-se as barbas e quando venia a aire, como está hoje, os homens limpavam as barbas. Claro. E para separar a palha da grana. E lá está sendo, aqui, ao comboio chegava a ter duas igrejas, acabava aqui. Sim. Ao comboio parava aqui. Ao comboio chegava a ter duas igrejas, havia três, dois ou três cambois por dentro. Um de passageiros e outro de mercadorias. E umas automotoras que traziam a gente e chegava aqui e parava. Está ali a placa giratória de onde se virava. E havia muita mais gente aqui? Havia muita gente e havia vagões, aqui está, aqui, ao selheiro, onde os lavradores destes alredores trazem o trigo para cá. E depois carregava-se nos vagões, nos vagões do comboio, para ir ali para baixo. Para dar-nos sacas, carregava-se aí, muita saca de trigo aqui, pronto. E também, nele, adubo, pelas terras e nitrato, todo no comboio. Então aqui era muito importante para o selheiro. Muito importante, aqui era muito importante. Muito movimento. Muita gente. E muita gente. Os rapazes para ir pela tropa, venindo desde Genísio, caçareiros, De 10 selhados todos nos burros, apanhar aqui o comboio. Mas eu, já só me lembro do comboio de mercadorias. Sim. Quando terminou? Quando acabou? O comboio terminou aqui, na estação fechou, são... Fevereiro de 89. Fevereiro de 89. Fevereiro de 89. Sim, foi quando fechou todo. Quando acabou o de mercadorias. Que antes foi em 79, que começaram os camionetes. Os camionetes. Sim, porque... Até quando tiraram os passageiros, tiraram o comboio de passageiros, E depois começaram a venir os camionetes. Os camionetes de La Cepé. De La Cepé, e foi em 79. E começaram os comboios em 29, 30. Os comboios, esta linha foi inaugurada em 30 e 8. Em 28. Sim, minha mãe disse que foi no ano que ela nasceu. Foi em 30, foi em 38. Com máquinas de vapor, a carbão. Sim, sim, sim. Com máquinas todas a carbão. Estava ali no sítio onde despejavam bagones de carbão. E depois havia um tio, durante a noite, para carregar a máquina, Para andar, e lhenha, e aquilo calhava, pronto. E quando acerrou, não trouxe muito aqui? Sim, quando isto encerrou, não trouxe muito. Porque veniam os que veniam no comboio. Era, como é que é mais dizer? Dos igrejas era o comércio para eles. Gastavam frijões, gastavam batatas, gastavam vinho, gastavam todo. Todo comprava. E escapou nos ferroviários e acabou-se esse negócio. Acabou-se todo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.